Música Assistindo aí da sua casa ou está ouvindo aí pela rádio super Seja bem-vindo em mais um culto fé em o nome de Jesus Salmo 105, versículo 1 Diz assim Deem graças ao Senhor Proclamem o seu nome Divulguem os seus feitos entre as nações Cantem para ele e louvem Relatem todas as suas maravilhas Gloriem-se no seu santo nome Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor Recorram ao Senhor e ao seu poder Busquem sempre a sua presença Quantos vieram buscar a presença do Senhor aqui? Meu irmão eu convido você nessa noite a ser extravagante na sua adoração Eu convido você que está aqui nessa noite a dar o seu melhor para Deus A buscar a Deus como você nunca buscou Levante bem alto as suas mãos e feche os seus olhos que eu quero orar por você em nome de Jesus Pai Estamos aqui nessa noite porque amamos a tua presença Estamos aqui nessa noite porque necessitamos da sua presença Por isso o Espírito Santo de Deus Sopra sobre os quatro cantos deste lugar Espírito Santo de Deus Sinta-se a vontade no nosso meio Porque estamos aqui porque queremos buscar da tua presença Com as nossas mãos levantadas Podemos declarar que tu és santo Declarar que amamos o Senhor Declarar que necessitamos da tua presença Fale conosco nessa noite Pai Aqueles que vieram aqui necessitados de cura Que a tua presença possa curar nessa noite Aqueles que precisam de libertação Aqueles que talvez foram convidados por um amigo Aqueles que estavam passando por aqui perto e decidiram entrar Deus, nós não aceitamos com que aqueles que entraram aqui nessa noite saiam Sem ser impactados pela tua presença Em o nome de Jesus nós oramos Com as suas mãos levantadas Diga Deus Diga Deus Nessa noite Eu buscarei A tua presença Com todas as minhas forças Em o nome de Jesus Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia! Luz do mundo Vieste a terra Pra que eu pudesse te ver Tua beleza Me leva a adorar-te Quero contigo viver Diga por que você veio, querido Vim para a dor Diga por que você veio, querido Vim para a dor Vim para a dor Vim para a dor E o nome de Jesus Vim para a dor Vim para a dor Eterno Rei, exaltado nas alturas Glorioso nos céus Humilde vieste, a terra que criaste Por amor pode se ferir Vim para adorar-te, vim para apostar-te Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno E tão maravilhoso para mim Eu vim, eu vim para adorar-te Eu vim para dizer que és meu Deus Totalmente amável, tão maravilhoso para mim Eterno Rei, exaltado nas alturas Glorioso nos céus Humilde vieste, a terra que criaste E por amor pobre te fez Vim para adorar-te Vim para adorar-te És totalmente amável E tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te Vim para dizer que só tu és meu Deus Tô maravilhoso para mim Será que nesse finzinho de ano Você pode olhar pra trás E ver o quanto a bondade e a misericórdia do Senhor Te seguiram, querido, nesse ano Tantos livramentos, tantas bênçãos O sobrenatural que o Senhor moveu ao teu favor, querido Os milagres que aconteceram nesse ano que se passou Tu és tão maravilhoso Para mim Tu és tão maravilhoso Para mim Cante isso a Ele, cante isso a Ele Tu és tão maravilhoso O Senhor moveu o sobrenatural nesse ano que é Tão maravilhoso Tu és tão maravilhoso Para mim Eu nunca saberei o preço dos meus pecados Eu nunca saberei o preço dos meus pecados Eu nunca saberei o preço dos meus pecados Lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados Eu nunca saberei o preço dos meus pecados Lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados Eu nunca saberei o preço dos meus pecados Eu nunca saberei o preço dos meus pecados Com as mãos levantadas, cante Eu vim para a dor Eu vim para dizer Tu és totalmente amor E tão novinhoso Eu vim para adorar-te És meu Deus totalmente amável Eu vim para adorar-te Aplauda, aplauda Ele, aplauda Ele Ele é digno do nosso louvor Nesta noite Aplauda, aplauda Ele Espírito Encha a minha vida Espírito Encha a minha vida Encha a Ele Encha-me do Teu poder Pois em Ti eu quero ser Espírito Encha-me do Teu poder Espírito Encha-me do Teu poder Pois em Ti eu quero ser Espírito Encha-me do Teu poder As minhas mãos As minhas mãos eu quero Eu programar-te do Teu poder Encha-me do Teu poder Pois em Ti eu quero ser Pois em Ti eu quero ser Espírito Encha-me do Teu poder Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar As minhas mãos eu te abençoar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do Teu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Em espírito Em verdade Nós te adoramos Nós te adoramos Cante a Ele Em espírito Em verdade Nós te adoramos Nós te adoramos Rei dos reis E Senhor Nós te entregamos O nosso viver Pedindo a Rei dos reis Rei dos reis E Senhor Nós te adoramos O nosso viver Pra te adorar Foi que eu nasci Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E em verdade Nós te adoramos Nós te adoramos Em espírito Em espírito Em espírito E em verdade Nós te adoramos Nós te adoramos É com as suas mãos, ele Reduzes E Senhor Nós te entregamos O nosso viver Reduzes Reduzes E Senhor Nós te entregamos O nosso viver Pra te adorar Foi que eu nasci Oh Rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Aonde? Os atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Hoje fui o amor Pra te adorar Meu prazer é te louvar Foi que eu Meu prazer é te louvar Meu prazer é te louvar Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Aonde? Os atos do Senhor Meu prazer é te louvar Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde fui o amor Onde fui o amor Onde fui o amor Que está nosso prazer É na Tua casa, Senhor Aonde há abundância de alegria Na Tua casa, Senhor Aonde encontro segurança Não há outro lugar Que eu prefira estar Não há outro lugar Que eu queira estar só Em Ti, Senhor Eu encontrei A razão do meu viver Só em Ti E em nenhum outro lugar, Senhor Só em Ti Encontrei o amor O Teu amor O Teu amor Só em Ti, Jesus Nós encontramos o amor que não falha O amor que não passa E o amor que não nos deixa Em Ti, Senhor Se você também achou esse amor King Teu grato de vitória E o seu lugar Nada vai me separar Canta O mesmo se eu me abalar O Teu amor O Teu amor O Teu amor Tu és o mesmo Tu és o mesmo pra sempre O Teu amor O Teu amor Não muda Se o choro dura Uma noite A alegria Vem pela manhã Se o mar Se o mar Se o mar Se o mar Se enfurecer E aí Porque eu sei Que me amas O Teu amor Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Mas o teu amor não falha Nunca falhou e não vai falhar Difícil era o caminho Nunca pensei Mas o teu amor Não, 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 não Tu és o mesmo pra sempre O teu Seu jogo dura uma noite Alegria vem pela manhã Ciuma Eu não tenho o que entender Porque eu sei que me amas Pois tu és o mesmo pra sempre O teu amor não falha Seu jogo dura uma noite Alegria vem pela manhã Ciuma Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas O teu amor não falha Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Será que aí no seu lugar Você pode erguer para o meu bem Você pode erguer as suas mãos a ele Entendendo que tudo que aconteceu nesse ano Tudo que se passou nesse ano Cooperou para o seu bem Cooperou para o seu bem Cooperou para o seu bem Ele é o mesmo Ele não falha, não falha, não falha, não falha, não falha Assim como a sua palavra não passa E o que ele falou a teu respeito ele vai cumprir Ei Tu fazes que tudo coopere para o meu bem Tu fazes que tudo, peima o meu bem, 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 Tu és o mesmo, O Teu amor não muda, se o sono dura na noite, se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, Porque eu sei que me amas, o Teu amor não falha, o Teu amor não falha, O Teu amor não falha, não falha, não falha, não falha, não falha, não falha, Não falha não Eu disse o amor de Deus Não falha não Não passa, não muda Não diminui Tu és o mesmo Pra sempre E o teu amor Não muda Se o choro A alegria Vem pela manhã Se o mar Se enfurecer Eu não tenho O que temer Porque eu sei Que me amas E o teu amor Não Sujo e perdido Eu estava Meu libertador Meu libertador Serei Limpo e resgatado O meu coração Se abriu Pra Tua cruz Pra Tua cruz Meu libertador Meu libertador Meu libertador Meu libertador Meu libertador Tudo entregue Tudo entregarei O sacrifício vivo O sacrifício vivo Tu és o meu prazer Pra ser Pra ser Do meu viver Do meu viver O libertador Serei 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 Sempre Pra ser Pra ser Pra ser Do meu libertador Do meu libertador Meu libertador Eu te amarei Eu te amarei De todo coração De todo coração Eu te amarei Eu te amarei Levanto as minhas mãos Tudo entregarei O sacrifício vivo O sacrifício vivo O sacrifício vivo És o meu prazer A razão do meu viver Levante as minhas mãos Nós vamos orar agora Pelos pedidos de oração E talvez você entrou aqui E há alguma necessidade Que você quer colocar Diante de Deus Talvez você está nos assistindo Em casa e também há uma necessidade Talvez não é com você Mas é com um ente querido Com um familiar Com alguém Alguma área da sua vida Seja financeira Familiar Profissional Eu não sei Mas eu sei Que o Senhor está aqui E Ele se preocupa Com a sua necessidade Em Marcos Em Marcos A palavra do Senhor diz Que Jesus Ele sai de um lugar Ele anda seis quilômetros E chega até a casa Da sogra de Pedro Tão somente Para curar uma mulher E esse texto Deixa claro pra nós Que o Senhor Ele se preocupa Com a necessidade Daqueles que o amam Você crê que o Senhor Pode suprir a sua necessidade Você crê que o Senhor Pode curar você Você crê que o Senhor Pode te libertar Estenda as suas mãos Aqui a frente O Israel vai estar orando Por nós Por cada pedido de oração E com seus olhos fechados Você vai colocar Sua necessidade Diante de Deus Feche os seus olhos O Senhor está Neste lugar Pai nós colocamos Cada um desses pedidos Diante de Ti agora Pai Diante do Deus Que é Todo-Poderoso Diante daquele Que fez os céus A terra e o mar Diante daquele Que criou Tudo que há Nós levantamos a Deus Os nossos pedidos A Ti Pai Com o nosso coração Quebrantado E contrito Com a certeza Deus De que Tu respondes A oração Que é feita Neste lugar Porque somos Teus filhos A Deus E erguemos A nossa voz No nome de Jesus Pai nós oramos agora Por toda pessoa Que está enferma Deus Por todo aquele Que habita agora Numa cama Num leito Ó Deus Tu és a nossa cura 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 Intervém Senhor Intervém agora Da ordem Da ordem No mundo espiritual Ó Pai Câncer Nós te damos uma ordem Sai agora Tu morre Tu morre Nós te damos uma ordem Sai agora Sai agora Todo problema Nos rins Todo problema No fígado Todo problema Sanguíneo Todo problema Nos pulmões Todo problema No cérebro Nós te damos Sai agora Ó Pai Tu és aquele Que abre porta Onde não há porta Deus Tu és o Deus do impossível Nós oramos por todos aqueles Que estão desempregados Aqui ó Pai Aqueles que querem subir de posição No seu emprego Ó Deus Aqueles que não conseguem achar emprego Nós profetizamos e decretamos uma porta aberta agora No nome de Jesus Ei Tu és aquele que move o sobrenatural em nosso favor Pai nós oramos pelas famílias dessa igreja Nós oramos pelas famílias que estão aqui ó Pai diante de Ti Ó Deus aquele Pai que tem sofrido com os filhos nas drogas A mãe que tem chorado a ausência do Pai dentro de casa ó Pai Escuta o clamor do Teu povo Escuta o clamor da Tua igreja Senhor E move o sobrenatural em nosso favor Move o sobrenatural Deus 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 Move o sobrenatural Move com a cura A cura A cura A cura A cura Graça a cura A cura Querido, se você está aqui hoje E tem uma infernidade Eu quero te convidar a colocar a mão no lugar dessa enfermidade agora Porque não existe mais poder na minha oração Ou na oração do pastor Flavio Mas existe poder no nome e no sangue de Jesus Eu disse que existe poder no sangue de Jesus Coloque a sua mão sobre a sua enfermidade agora, querido Coloque a sua mão, coloque a sua mão, coloque a sua mão Se você tem uma enfermidade, se você conhece alguém que está enfermo Coloque a mão no lugar dessa enfermidade agora, querido Oh, o Espírito de Deus é poderoso para ir lá onde Ele está agora E tocá-lo, e curá-lo, e levantá-lo Isso o seu segredo é um brato de vitória aí no seu lugar Senhor, nós levantamos a nossa voz Levante a sua voz aí no seu lugar, querido Comece a orar a esse Deus Esse Deus que cura Esse Deus que toca Esse Deus que transforma Ele está aqui Levante a sua voz, comece a orar Pai, nós profetizamos sobre todos aqueles que estão agora Sobre um leito de enfermidade Sobre aqueles que estão em casa Sofrendo, ó Deus, com agonias que não são suas Ó Deus, a palavra do Senhor nos diz Que o Senhor Jesus levou sobre si As nossas dores e as nossas enfermidades E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele Nós lançamos agora Toda enfermidade na cruz do Calvário Na cruz do Calvário E decretamos a cura sobre o Teu povo A cura, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura Oh Deus Querido Espírito de Deus está aqui Todos aqueles que tem causa na justiça Quem tem causa na justiça que está travada aqui Levante a sua mão Alguém está aberto aí? Coloca a mão sobre ele agora Sobre quem levantou a mão Tem uma causa na justiça que não foi resolvida ainda Você querido, seja igreja agora Seja igreja, coloque a mão sobre essa pessoa aí Comece a orar por ela agora Estou vendo muita gente de mão levantada aqui Comece a orar agora Comece a crer Que Deus move o sobrenatural nessa noite Senhor nós oramos agora Tu és o Deus das causas impossíveis Tu és aquele que move Que transforma a situação Que muda a situação Todos os nossos irmãos que estão sofrendo Oh Pai Com causas presas na justiça Nós pela fé e na autoridade do nome de Jesus Decretamos a resolução dessas causas No nome de Jesus E quem crê Dê um braço de vitória Eu te amarei De todo coração Eu te Levanto Tudo entregarei Tudo entregarei O sacrifício És o meu prazer Razão do meu viver Eu te Você pode aplaudir Você pode aplaudir o Senhor Aleluia Aplauda mais forte Aplauda aquele que vive Aleluia Dê um abraço nesse irmão que está ao seu lado Diga pra ele Meu irmão O Espírito Santo de Deus está nesse lugar Pode se assentar Em nome de Jesus Quantos aqui estão felizes Dê um glória a Deus aí bem alto Aleluia Mais forte irmão Dê um glória a Deus aí bem alto Aleluia Aleluia Deus é fiel Glória a Deus Aleluia Queridos Queridos Nessa hora Nós vamos Honrar o Senhor Com o nosso dízimo E também com a nossa oferta Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Quantos aqui tem vista Fidelidade a Deus? Quantos aqui almoçaram hoje? Quantos aqui tem uma cama Pra dormir? Diga comigo Deus é fiel Diga mais forte Deus é fiel Preste atenção em uma coisa irmãos A semente que Deus coloca na nossa mão Semente não é pra ser comida Semente é pra ser Diga comigo Plantada Diga semeada Preste atenção Quando Paulo escreve a segunda carta aos corintios No capítulo 2 A partir do verso 6 O que ele diz? Aquele que semeia pouco Pouco também seifará Mas aquele que semeia com fartura Com fartura também seifará Cada um contribua segundo o propósito do seu coração Não com tristeza E também não por necessidade Diga comigo Porque Deus Ama Ao que dá Com alegria Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia Esse é o conceito que nós temos a respeito da oferta Em semear na casa do Senhor Mas o profeta Malaquias Ele deixa o entendimento na escritura sagrada A respeito do dízimo E a escritura sagrada diz Pra nós Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa Diz o Senhor dos exércitos Se eu não vos abrir as janelas do céu E não derramar sobre vós Bençãos Diga comigo Sem medidas Diga comigo Sem medidas Quantos aqui querem benção Sem medidas? Irmãos É um privilégio pra mim e pra você Sermos ofertantes E dizimistas Na casa do Senhor É um momento único pra nós Onde devolvemos o nosso dízimo E temos a oportunidade De ofertar na casa de Deus E é diante dessa certeza E desse entendimento Que a escritura sagrada É correta É verdadeira É diante desse entendimento Que nós vamos ofertar nessa noite Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Levante a sua mão direita Que eu quero orar por você E logo após nós vamos ofertar Enquanto Israel canta mais uma canção E nós adoramos Eu quero orar pela tua vida Feche os seus olhos Pai O Senhor conhece o coração Dos teus filhos que aqui estão O Senhor sabe De cada família aqui representada Da necessidade De cada um dos meus irmãos Mas o Senhor nos deu um privilégio único Senhor De podermos Sermos Fieis No dízimo E também na oferta Sonda cada coração Dos meus irmãos Nessa noite Pai Cada sonho Cada objetivo Aquele jovem que está aqui Que sonha Ingressar numa universidade Assim como Israel Orou Aquele que Tem o sonho De uma promoção No seu emprego Pai Aquele pai De família Que sonha Em dar uma Uma vida Confortável A sua esposa Aos seus filhos Senhor É por esses Que eu intercedo Nessa hora É por esses Que eu clamo E oro Nessa hora Que o Senhor Venha com a tua provisão Em o nome de Jesus Nós temos visto A tua fidelidade Pois tu és um Deus fiel Tu és fiel E não cansamos de dizer Que tu és fiel E nós oramos Crendo que o Senhor É aquele que opera Na vida De todos Em o nome De Jesus Que os meus irmãos Possam entender O entendimento De ser um dizimista E um ofertante Fiel Na tua Casa Em nome de Jesus Eu oro Diga comigo Deus é fiel Diga Eu tenho visto A fidelidade De Deus Na minha vida Em o nome De Jesus Oferte o Senhor Mas antes Aplauda esse Deus fiel Em nome de Jesus Não há ouro Ou bens Nem riquezas Também Que me afastem Do teu coração Nem amor Por alguém Poderá Me afastar De ti Jesus Incomparável Amor Que me resgatou Mestre Hoje Pra sempre Tua face Eu buscarei O que eu sou O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da tua glória Eu me humilharei Vou encontrar O que precisa Em teu eterno amor Em teu eterno amor Abre um alto O que eu sou Meus desejos Em teu eterno amor Quero em tudo Senhor Te adorar Mas que fama E poder Quero te conhecer Senhor Jesus Jesus Incomparável Amor Que me resgatou Mestre Hoje Pra sempre Tua face Eu buscarei O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da tua glória Eu me humilharei Vou encontrar O que precisa O que precisa Em teu eterno amor Em teu eterno amor O que eu sou Coloco aos teus pés Diante da tua glória Eu me humilharei Vou encontrar O que precisa Em teu eterno amor Em teu eterno amor Estenda 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 suas mãos aqui a frente Vamos orar Pai aqui está Os recursos Que os teus filhos Entregaram É fruto da fidelidade Senhor Daqueles que aqui estão Daqueles que são Fiéis A tua palavra Peço que o Senhor Dê sabedoria Pai Aqueles que administram Os recursos Da tua casa Pra que através Desses recursos Senhor O seu nome Se faça conhecido Nos quatro cantos Dessa nação Muito obrigado Senhor Por fazermos Parte De uma igreja Que é tão séria No que se trata Senhor Recursos A que entregue No seu altar Uma igreja Que investe Senhor Em missionários Nos quatro cantos Dessa nação Que investe Senhor Em projetos Sociais Deus Muito obrigado Muito obrigado Senhor Por entregar Aqui na tua casa O nosso Diz-me E a nossa oferta Que o Senhor Receba Deus Em nome De Jesus E toda a igreja Diga Amém Aleluia Vamos aplaudir O Senhor Bem forte Aleluia Glória a Deus Irmãos Antes de nós Compartilharmos A palavra Quantos aqui Já ouviram falar Do Lagoinha Savas Antes aqui Faça o sinal Com a sua mão A Lagoinha Savas É um Mais novo núcleo Aqui na nossa igreja Que está ali Na avenida Do Contorno Com a avenida Getúlio Vargas Bem na esquina E ali já tentou Ser várias boates E nunca prevaleceu E ali Aquela região Conhecida como Uma região boêmia Nós Através da nossa Liderança Do pastor Márcio Ele decidiu Investir Um projeto ali Para a salvação De pessoas Que ali Frequentam E também Moram ali Naquela região Então Nós alugamos Aquele lugar Um espaço Muito bom São três andares E nós ali Abrimos então O núcleo Lagoinha Savas Que é um projeto Que está debaixo Da mocidade Porque é um núcleo De jovens Porque ali O público-alvo É o jovem É aquele que Passa a noite ali Nos bares Enfim E também os moradores E ali Nós começamos Já estamos Com um projeto Já está acontecendo Algo muito legal Ali Nós temos o culto Na quarta-feira Que é o Cara no Pó Que é com o louvor Com o Bauxita Aquele que fez o louvor Aqui na semana passada Nós temos o sábado Que é o Savas Club Que é um projeto Lindo também Todo sábado Às 20 horas E temos o culto Domingo Às 19 horas Que é o Live Savas Que eu estou ali Pregando todo domingo Então Além de te convidar A Lagoinha Savas Está promovendo Uma festa da virada Nós vamos todos Para o Mineirinho E meia-noite e meia Começa uma festa Uma festa Chamada Savas e Neon Vai ser uma festa neon Dois ambientes Vai ter uma programação Maravilhosa E você não pode Deixar de ir É somente Você comprar O seu ingresso Na tenda da bênção Aqui no final É 65 reais E você ganha 15 reais ainda De consumação Vai ser uma festa top E você não vai se arrepender Chama todo mundo E você pode comprar Ainda hoje Com o primeiro lote Ali na tenda da bênção Em nome de Jesus Amém Visite-nos Nós estamos lá Toda quarta Sábado e domingo Eu e toda uma equipe E está sendo Benção de Deus Para a glória de Deus Amém Abra sua Bíblia Sem mais delongas Marcos capítulo 1 Minto Mateus capítulo 28 Mateus capítulo 28 Versículo de número 18 Você que frequenta aqui O culto Sexta Básica Toda sexta-feira Apenas essa sexta-feira Por causa do musical de Natal Vai acontecer ali na capela Não vai acontecer aqui no templo Então você que quer Que venha aqui no Sexta Básica É só você ir ali Na capela Que vai acontecer Que acontece toda sexta-feira Às 20 horas Amém E essa semana Vai ter um pastor de fora Pregando no Sexta Básica Um homem muito usado com cura Então você pode trazer alguém Algum parente Um amigo Que está passando alguma enfermidade Vai ser benção de Deus Um homem aí Que não é do Brasil E vai estar pregando aqui No Sexta Básica Marcos capítulo De número 28 Mateus capítulo 28 Perdão Versículo de número 18 Apenas o versículo De número 18 Diz assim Então Jesus Aproximou-se deles E disse Foi me dada Toda autoridade Nos céus E na terra Diga comigo Vamos todo mundo Foi me dada Toda autoridade Nos céus E na terra Hoje eu quero falar A respeito Do princípio Da inércia Diga comigo Princípio Da inércia Nós vamos voltar um pouquinho Lá no nosso colegiado Lá no primeiro Segundo ano Do ensino médio Mas eu queria que você Prestasse bastante atenção Porque eu quero construir Algo no seu coração Algo que Deus quer falar Comigo E com você Essa semana Nós comemoramos O dia da Bíblia E nós sabemos Que a Bíblia Ela não contém A palavra de Deus Ela é a palavra de Deus Ela é a verdade E a escritura sagrada Diz pra mim Que Jesus Ele é o caminho A verdade E a vida Nós não podemos Pregar algo Que está nessa escritura Então Sem falar Da verdade Que é Jesus Cristo A palavra de Deus Deus diz pra nós Que Jesus estava com Deus Na fundação De todas as coisas Você já leu a Bíblia E você sabe Que em Gênesis A palavra do Senhor Diz que Adão e Eva Estavam ali No jardim do Éden E eles tomaram Do fruto E comeram E o mesmo verbo Que foi usado Tomou e comeu Foi o mesmo verbo Que Jesus usou Na ceia Onde ele tomou Do pão E comeu Jesus está No princípio De todas as coisas Ele é o princípio De todas as coisas Quando Deus Ele diz ali Haja luz Não era simplesmente Uma luz do sol Porque o sol Só veio ao quarto dia Quando Deus Ele diz Haja luz Ele estava falando Do próprio Jesus Porque a única forma De haver luz No meio das trevas É através De Jesus Ou seja Jesus Ele é relatado Em toda a escritura Sagrada Em toda a escritura Sagrada Todos os profetas Eles foram chamados Para anunciar Apenas um homem Jesus Cristo Isaías No capítulo 9 No versículo 6 A escritura sagrada Diz para nós E um menino nasceu Um filho nos deu Seu nome era Maravilhoso Deus forte Príncipe da paz Jesus não havia nascido E o profeta Isaías Já profetizava A respeito dele Mas enfim Jesus então Veio Através da Virgem Maria Nasceu E ali Passou durante Trinta anos Aprendendo então Para atuar No seu ministério Jesus então Começa a atuar O seu ministério Esse Jesus Que é a verdade E Jesus então Atuando no seu ministério Ele cura pessoas Ele liberta pessoas Ele age no meio Das pessoas Ele convoca discípulos E então Chega o momento De Jesus Ser crucificado Pelo povo De ser crucificado Pelos nossos pecados Então Jesus Ele se coloca Como ovelha No matador E então Ele morre por nós Mas a Bíblia Diz para nós Que ao terceiro dia Em um domingo Ele ressuscita De dentre os mortos Jesus então Depois que ele ressuscita Ele fica um tempo Com os discípulos E as últimas palavras Que Jesus relata Aos seus discípulos É exatamente O que nós lemos Em Mateus Capítulo 28 No versículo 18 Dizendo Foi me dada Foi me dada Toda autoridade Se nos céus E na terra Jesus então Depois que ele passa Esse tempo Com os discípulos Faz assim comigo Depois que Jesus Passa um tempo Com os discípulos Jesus então É assunto aos céus Jesus é elevado Aos céus Então inicia A igreja do Senhor Que é relatada Para nós Na minha e na sua Bíblia No livro de Atos Escrito Por Lucas Lucas então Escreve a respeito Da igreja Que Jesus Ele é assunto aos céus Então inicia a igreja Por meio dos apóstolos Que Jesus Convoca E o livro de Atos Ele é dividido Em duas partes Em dois apostolados Um apóstolo Pedro E o outro Apóstolo Paulo Até o capítulo 12 Do livro de Atos É relatado A respeito Do apostolado De Pedro A partir do capítulo 13 De Atos É relatado A respeito Do apostolado De Paulo Porque você sabe Muito bem Que em Atos Capítulo 9 Um homem chamado Saulo Ele teve um encontro Com Jesus No caminho de Damasco E a sua vida Nunca mais Foi a mesma Por que que eu dei Essa introdução O princípio da inércia Segundo Newton Na primeira lei De Newton Quantos aqui Já estudaram A respeito Da primeira lei De Newton Preste atenção A primeira lei De Newton Ela diz o seguinte Que todo corpo Que está em repouso Ele tende A ficar em repouso Interessante Que eu estava Compartilhando isso Com uma senhora Ela disse Agora eu entendi Por que que a minha filha Acordava a meio dia E eu virava pra ela E falava Filha Vem lavar o banheiro E ela dizia Mãe Eu estou cumprindo A lei da inércia Que todo corpo Que está em repouso Tende a ficar em repouso Mas a primeira lei De Newton Também diz Além de que Todo corpo Que está em repouso Tende a ficar em repouso Que todo corpo Que está em movimento Tende a continuar Em movimento Retilíneo E uniforme Até Que uma força Externa Atue Sobre esse corpo Preste atenção Olha o manto Todo corpo Que está em repouso Tende a ficar em repouso Todo corpo Que está em movimento Tende a continuar em movimento Retilíneo E uniforme Até Que uma força Externa Atue Sobre esse corpo Vamos pensar então Desse homem Que nós começamos A falar na escritura sagrada Um homem Está passando Pelo caminho Chamado Caminho de Damasco Um homem Que era perseguidor Dos cristãos Até que uma força Externa Atuou Sobre a vida Desse homem E a vida dele Nunca mais Foi a mesma Nunca mais Foi a mesma Preste atenção Irmãos Nós vamos falar Um pouquinho Nessa noite A respeito Dessa força Que é capaz De atuar Sobre a vida Do homem O fato De você Estar aqui Nessa noite Não ache Você Que é porque Você Não tinha nada Para fazer Não ache Você Porque você Está de férias De hoje Não Essa força Que rege O universo Que controla A sua história Ela atua Sobre a sua vida Porque é essa Força externa É a única Força Que pode mudar O curso E a história Da vida Do homem Preste atenção Jesus ele ressuscita Em um domingo 50 dias depois Quando já inicia A igreja Através dos apóstolos Principalmente O apóstolo Pedro Em Atos Capítulo 2 A escritura Sagrada Diz para nós Que então Desce o Espírito Santo de Deus Também em um domingo 50 dias depois Que Jesus Havia Ressuscitado Aquela igreja Então conhece O poder Do Espírito Santo de Deus O mesmo Espírito Santo de Deus Que está aqui Nessa noite Ele desceu Sobre aquela igreja Em Atos Capítulo 2 Era nesse Contexto Da igreja Conhecedor Agora Da atuação Da pessoa Do Espírito Aquela igreja Agora estava Vendo prodígios As pessoas Estavam sendo Batizadas Pelo Espírito Santo O Espírito Santo Estava movendo Aquela igreja O primeiro Sermão De Pedro Milhares De pessoas Se convertem Porque o Espírito Santo de Deus Agora era Presente No meio Da igreja E é diante Desse contexto E dessa Atuação Do Espírito Santo Que um Homem Chamado Saulo Encontra E é revelado Pela pessoa De Jesus Cristo No caminho De Damasco Essa força Que rege O universo Tocou A vida Daquele homem No meio Do caminho Aquele homem Que era um Perseguidor Dos cristãos Que tendia A continuar Em movimento Que tendia A ser um Perseguidor Dos cristãos Mas certa Feita Jesus Pela sua Onisciência E pela sua Onipotência Ele decide Porque ele É essa Força externa E ele diz Eu vou me Revelar A esse Homem Num caminho De Damasco A primeira Pergunta Que o Senhor Nos faz Nessa noite Qual foi O seu Caminho De Damasco Que o Senhor Se revelou A você Aonde Você Experimentou Essa força Externa Que atuou Sobre a sua Vida Que causou Um reboliço Na sua História Onde a sua Vida Nunca mais Foi a Mesma Aquele Homem Ele foi Impactado Diante Do contexto Daquela Igreja Agora Conhecedora Do Espírito Santo De Deus E esse Espírito Atua Sobre a Vida Desse Homem Agora Naquele Caminho E aquele Homem É impactado Pela Presença Do Espírito Santo De Deus Então Aquele Homem Passa Um Momento Com os Discípulos E inicia Então Seu Ministério Preste Atenção Querido O Primeiro Ponto Que eu quero Falar Com você Nessa Noite Trazendo Como Princípio A Lei Da Inércia Que é Essa Força Externa Que pode Mudar O curso Da história Do homem É que Só Cristo Pode mudar O curso Da sua História Talvez Você está Aqui pela Primeira Vez Talvez Ainda Você não Entregou A sua Vida A Jesus Ou Talvez Você já Teve Um Encontro Com Jesus No Caminho De Damasco Mas O Senhor Quer Trazer Um Entendimento Na Sua Mente No Seu Coração Nessa Noite Que Esse Deus Que Rege Todas As Coisas Ele Está Com Você E Ele Mudou A Sua História Para Que Ela Nunca Voltasse A Ser Uma História passada Mas Para Que Você Cumprisse Tão Somente O Propósito De Deus A Lei Da Inércia Ela Diz Exatamente Isso Que Essa Força Que É O Senhor Ela Atua Sobre A Vida Do Homem Onde O Homem Não Pode Mais Optar Para Qual Lado Ele Vai Certa Feita Eu Fui Atender Um Jovem E Ele Disse Para Mim Pastor Eu Conheci A Jesus Num Lugar Muito Estranho E Eu Disse Para Ele Qual Foi Esse Lugar E Ele Disse Para Mim Pastor Eu Estava Dentro Do Carro Com A Minha Namorada E A Minha Intenção De Fato Era Transar Com Ela Dentro Do Carro Mas Pastor Eu Não Consegui Eu Fui Impactado A Presença Do Espírito Santo De Deus Desceu Dentro Daquele Carro Pastor E Ali O Senhor Se Revelou A Minha História Nunca Mais Foi O Mesmo Agora Eu Quero Me Santificar Agora Eu Quero Viver Uma Vida Reta E Pautada Pela Escritura E Pela Palavra De Deus Pois Essa Força Atuou Sobre A Minha História A Segunda Pergunta Que O Senhor Quer Nos Fazer Nessa Noite Você Consegue Reconhecer Que Essa Força Atua Sobre A Sua Vida Você Consegue Reconhecer Que Esse Cristo Que Chama As Pessoas E Muda A História Das Pessoas Que Muda O Curso Da Vida Das Pessoas Ele É Tão Somente Um Deus Que Ama Você Por Isso Que Ele Intervém Na Sua História Por Isso Que Ele Muda O Curso Da Sua História Eu Me Lembro Que Eu Estava Com 21 Anos De Idade Não Muito Tempo Atrás E Eu Tinha O Sonho De Ser Um Empresário Eu Cursava Educação Física Não Parece Mas Eu Sou Educador Físico Alguns Pesos Acima Mas Glória A Deus Por Isso E Eu Me Lembro Que Numa Madrugada As Três Horas Da Manhã Eu Ainda Com Objetivo De Ser Empresário Mais Atuante Na Igreja Líder De Célula Pastoreando Através Das Células E Eu Estava Deitado Na Minha Cama Durante Três Horas Da Manhã Eu Começo A Sentir Uma dor Irmãos Eu Nunca Tive Disso Ai Deus Nem sonhar Eu sonho Mas Aquele Dia Uma Dor Parecendo Uma Cólica E Eu Levantei Da Minha Cama E Eu Fui Para O Meu Lugar De Oração E Eu Me Lembro Que Aquela Dor Começou A Ficar Intensa Dentro De De Mim Como Uma Cólica E Eu Me Ajoelhei E Falei Jesus O Que É Isso E Aquela Dor Não Parava De Aumentar E Eu Lembro Que Eu Abracei Minhas Pernas E Eu Deitei No Chão Da Sala Da Minha Casa E Eu Ouvi A Voz De Deus No Meu Espírito Dizendo Assim Isso São Como Dores De Parto Pois A Partir De Hoje Eu Te Chamo Para Gerar Filhos Para Deus O 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 Senhor Ele Diz Eu Quero Dizer Que A Partir De Hoje O Seu Objetivo Não Será Mais Ser Um Empresário A Partir De Hoje Eu Te Chamo A Ser Um Pastor Para Gerar Filhos Preste Atenção Eu Não Estou Dizendo Que Isso É Uma Regra Para Acontecer Com Todos Eu Estou Dizendo Que Cristo Que Essa Força externa Ele Mudou O Curso Da Minha História Porque A Bíblia Diz Para Nós Que O Coração Do Homem Faz Planos Mas A Resposta Vem De Deus Você Já Parou Para Perguntar Para Deus Que 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 Você Pede Para Ele Talvez Não É A Vontade Dele Porque Quando Nós Falamos Que Somente Essa Força Ela Tem A Capacidade E O Poder Para Intervir Na Vida Do Homem Nós Estamos Dizendo Que Deus Ele É Soberano Sobre Tudo E Sobre Todos Nós Às Vezes Tentamos Fazer Algumas Coisas Ou Até Dar Uma Ajuda Para Deus Mas Se Não For Propósito Da Vontade Deus Irmão Não Adianta Não Adianta Deus É Esse Deus É O Único Que Pode Mudar A História Da Sua Vida Da Nossa Vida Da Vida Do Povo Essa Força Que É Onipotente Onipresente Onisciente Está Em todos Os Lugares Conhece Todas As Coisas E Tem Poder Sobre Todas Elas Ela Mudou E Pode Continuar Mudando A História Da Sua Vida No Estralar De Dedos Talvez Você Está Aqui Nessa Noite Amanhã Você Recebe Uma Promoção No Seu Emprego Daqui Dois Dias Você Está Lá Nos Estados Unidos Morando Lá Trabalhando Fazendo Alguma Coisa Para Deus É Não Estralar De Dedos Talvez Você Está Aqui Solteiro Hoje Amanhã Você Conhece A Mulher Da Sua Vida Aleluia Quem Pode Dar Glória A Deus Por Isso Solteiros Talvez Irmão Você Está Aqui Hoje Cheio De Dívida Amanhã Chega Um Irmão Abençoado Eu quero Depositar Isso Na Sua Vida Para Você Pagar Sua Dívida Deus Pode Ou Deus Não Pode Deus Pode Deus É Deus Deus Ele Pode Mudar Sua História Deus Ele Pega Um Homem Que Era Improvável E Faz Desse Homem Provável Abra Sua Bíblia Comigo Em 1 Coríntios No Capítulo 1 E Eu Quero Ler Com Você 1 Coríntios Capítulo 1 A partir Do Verso 26 A Bíblia Diz A Bíblia diz Para nós Quem encontrou Diga amém Irmãos Irmãos Pensem no que vocês eram Quando foram chamados Poucos eram Sábios Segundos Padrões Humanos Poucos eram Poderosos Poucos eram De nobre Nascimento Versículo 27 Mas Deus Escolheu O que para o mundo É loucura Para envergonhar Os sábios Escolheu O que para o mundo É fraqueza Para envergonhar O que é forte Ele escolheu Ele escolheu O que para o mundo É insignificante Desprezado E o que nada É Para reduzir A nada O que é Afim de que Ninguém Se vanglorie Diante dele Versículo 30 É porém Por iniciativa Dele Que vocês Estão em Cristo Jesus O qual Tornou Sabedoria De Deus Para nós Isto é Justiça Santidade E redenção Para que Como está Escrito Quem se Gloriar Glorie-se No Senhor Deus Ele pega Aquele que é Fraco Para fazer Dele forte Deus Pega Aquele que é Desprezado Que é Insignificante E traz Significado Para essa Pessoa É isso Que ele faz Com Saulo É isso Que Saulo Se encontra No caminho De Damasco E hoje Conhecido Como o apóstolo Das gentes O famoso Apóstolo Paulo Porque Essa força Externa Atuou Sobre a vida Daquele homem E a vida dele Foi impactada Eu quero chamar A atenção De dois tipos De pessoas Nessa noite Talvez Ainda Você Não foi Impactado Por essa Por essa Força Talvez Ainda Você Não Se entregou Totalmente A esse Cristo Talvez Você está Tentando Com a Força Do seu Braço É Impressionante Queridos Se você Fica Sem dinheiro Você Vai No seu Amigo Mais próximo E diz Ô cara Estou precisando De um dinheiro Você não tem Nada Para me Prestar O cara Está mais Quebrado Que eu Sei Ele diz Não Cara Eu não Tenho Aí você Vai no seu Irmão Diz Ô irmão Estou precisando De um dinheiro Você não tem Nada Não O cara Não tem Aí você Vai na sua Mãe Que sempre A mãe Tem uma Poupancinha Lá Aí sua Mãe Filho Não tenho Acabou Seu Outro Irmão Já me Pediu Aí você Vai Numa empresa De crédito Então faz Ali uma Simulação De um Empréstimo Aí você Decide Pegar Aquele Dinheiro Emprestado Mas quando Você ali Preenche Os dados Dá Recusado Porque você Não tem Renda Para financiar Aquele Crédito Aí você Chega Na sua Casa Você Dobre O seu Joelho Ele diz Senhor Por favor Me ajuda A pergunta É Por que Deus Não é O primeiro A saber Das nossas Necessidades Talvez É porque Nós não Reconhecemos Que só Ele pode Mudar O curso Da nossa História Ele Sempre É o último A saber A nossa Vontade Não está Alinhada Com a Vontade De Deus Mas o Interessante Que nossa Vontade Ela não É boa Ela não É perfeita E ela não É agradável Mas a Vontade De Deus Ela é Boa Perfeita E agradável Precisamos Entender Essa intervenção De Deus Você já Ouviu a História De Luiz Pasteur Um cientista Francês Que trouxe A cura Da difiteria Eu quero Contar Para você Nessa noite Esse homem Era um cientista Francês Então O homem Milionário É uma História Real Um homem Muito rico Ele perde Toda Sua Família Só restou Eu acho Que um neto Todos Com a Difiteria Então Aquele homem Descobriu Esse cientista O único Cientista Cristão Da Europa Na época E então Ele vai Até esse Cientista E diz Eu estou Disposto A vender Parte Da minha Fortuna A abrir Mão Da minha Fortuna Para que Você Descubra A cura Da difiteria Então Aquele Cientista Cristão Cheio De Deus Ele aceita Aquele Desafio E ele Diz Para aquele Milionário Para comprar Os dez Cavalos De maior Raça E de maior Valor Que existia Na Europa Então Aquele Milionário Vende Parte Dos seus Recursos E então Ele compra Os dez Cavalos De maior Raça E de maior Valor Então Esse cientista Ele pega Esses cavalos Ele leva Até uma Cisterna De uma Água Que estava Contaminada Com a Difiteria Ele pega Uma escova E começa a Lavar o Focinho Desses cavalos Com a Água Contaminada Pela Difiteria Para a Surpresa Do cientista E também Daquele Homem Milionário Na primeira Noite Após O cientista Escovar Os cavalos Com a Água Contaminada Sete Dos dez Cavalos Morreram Contaminados Aquele cientista Aquele milionário Então chega até o cientista Argumentando Você me fez Gastar Grande parte Da minha Fortuna E sete Dos dez Cavalos Morreram Aquele cientista Muito sábio Sabendo Que Cristo Havia Mudado A sua História Ele espera O segundo Dia E para Surpresa Do cientista E também Daquele Homem Três Dos cavalos Que restaram Dois Dos três Cavalos Que restaram Também Morreram Contaminados Por aquela Água Que estava Contaminada Restou apenas Um cavalo Que também Estava prestes A morrer Jacambaleano E o nome Desse cavalo Era campeão O único Cavalo Que havia Restado Mas faltava-se Pouco Para ele Também morrer Mas para Surpresa Daquele cientista Na terceira Noite Quando amanhece Eles olham Para aquele Cavalo E aquele Cavalo Estava com Uma força Total Ele havia Recuperado Da contaminação Da difiteria Então aquele Cientista Ele pega O cavalo Ele pede O milionário Para comprar Algumas cordas E algumas Tábuas Ele pega Aquele cavalo E amarra As pernas Do cavalo E o cavalo Fica de cabeça Para baixo Ele pega Uma bacia Um balde Ele pega Uma madeira E começa A bater Na cara Daquele cavalo Até sangrar O sangue Daquele cavalo Então começa A escorrer Sobre aquela Bacia E todo O sangue Daquele cavalo Escorre Sobre a bacia Aquele cavalo Que tinha O nome De campeão Perde Todo O seu Sangue Porque era O único Cavalo Que resistiu A contaminação Daquela água Então Depois Que aquele Cientista Pegou Todo o sangue Daquele cavalo Ele espera Alguns dias Para aquele Sangue Decantar E o soro Daquele sangue Fica em cima E o sangue Propriamente Dito Fica embaixo Então Aquele cientista Ele pega Seringas E pega O soro Do sangue Daquele cavalo Ele vai Até o hospital Mais próximo Onde havia Centenas De crianças Contaminadas Com a difiteria E então Ele começa A aplicar O soro Do cavalo Nessas crianças Aquelas crianças Então começaram A ser curadas Pelo soro Do cavalo Do sangue Do cavalo Na época Não existia Televisão Mas a mídia Foi atrás Desse cientista Pois Ele havia Descoberto A cura Da difiteria Que era o mal Da época Então Os jornalistas Vão atrás Daquele cientista E diz pra ele Você é o nosso Herói Você é o Herói Da Europa Você descobriu A cura Da difiteria Então Aquele cientista Certo De que Certo Momento Da sua vida Deus Entrou Na sua História E tudo Que ele Fazia Era pra Glória De Deus E quando Aquela jornalista Virou pra ele Você é o nosso Herói Você descobriu A cura Da difiteria Aquele homem Sábio Cristão Certo Do que Deus Tinha feito Na vida dele Ele disse Não Eu não descobri A cura Da difiteria A cura Da difiteria E de todas As doenças Ela não Veio Pela força Do meu braço Mas a cura Veio Por um pouquinho De sangue Do campeão Foi um pouquinho De sangue Do campeão Que curou E mudou A nossa História Aquele homem Então descobre A vacina Contra A difiteria Não pela Força Do seu braço Porque a Bíblia Diz em Romanos Capítulo 11 Verso 36 Porque dele E por ele E para ele São todas as coisas Porque dele E por ele E para ele São todas as coisas E aquele homem Ele faz De um conhecimento Que ele tinha algo Para glorificar a Deus Ele disse A cura Ela veio Por causa De um pouquinho De sangue Do campeão Eu não sei Se você sabe disso Mas a transformação E a cura Na sua vida Não foi por outra coisa Se não por causa De um pouquinho De sangue Do campeão Foi por causa De um pouquinho De sangue Do campeão Talvez você está aqui Nessa noite Abatido Triste Sofrendo Precisando Precisando Dessa intervenção Daquele Que é essa força Que pode mudar O curso Da sua história Já dizia Newton Talvez você está Em inércia Parado Em depressão Não consegue Se levantar Ou talvez Você está em movimento Está indo Para um caminho Que não é o caminho De Deus Mas a palavra Que Deus traz Ao nosso coração Nessa noite É que só Uma força externa Pode mudar O curso Da sua história Quantos querem Que essa força externa Atue sobre a sua vida Fica de pé No seu lugar E vamos orar Feche os seus olhos Levante as suas mãos Esse Deus Que tudo pode Ele quer se revelar O seu coração Nessa noite Ele quer te fortalecer Da planta dos pés Ao topo Da sua cabeça Feche os seus olhos Você pode declarar De todo o seu coração Porque dele Por ele Para ele São todas As suas Porque dele Por ele Para ele São todas Deixa ele Te fortalecer Nessa noite Porque dele Por ele Para ele São todas As coisas A ele A glória Aleluia A ele A glória Para sempre A glória A glória A glória A glória A glória A glória A Ele a glória Pra sempre Com profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos Com profundas riquezas Qual profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Quão insondáveis Seus juízos e seus caminhos A Ele a glória 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 Pra sempre A glória Esse Deus pode intervir Talvez Talvez você entrou aqui nessa noite abatido Precisando dessa intervenção Do Filho de Deus E assim como Ele mudou A história daquele homem Assim como Ele mudou a minha história Ele pode mudar também a sua história A glória Coloque a sua mão sobre o coração Com profundas riquezas Com profundas riquezas Seus juízos Seus juízos Seus juízos Seus juízos Seus caminhos com profundas riquezas Qual insondáveis seus juízos e seus caminhos A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória Para sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória, a Ele a glória Para sempre, amém Preste atenção, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração Talvez você está aqui nessa noite pela primeira vez E você precisa dessa intervenção, dessa força externa Que pode mudar o curso da sua história Ou talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor Por isso eu convido todos, sem exceção Com a sua mão sobre o seu coração Declarar comigo dizendo Senhor Jesus Diga mais forte Senhor Jesus Nessa noite Diga nessa noite Eu entrego Toda a minha vida Toda a minha história A Ti Eu reconheço O Senhor Como meu Salvador E como meu Senhor Diga aí eu Que estava afastado Nessa noite retorno Na certeza De que o Senhor me recebe Eu entrego Todo o meu coração A Ti Nessa noite Em o nome de Jesus Continue com seus olhos fechados Você que fez essa oração pela primeira vez Ou você que precisa dessa intervenção da parte de Deus Ou você que nessa noite foi tocado pela palavra E precisa voltar aos caminhos do Senhor Com seus olhos fechados Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão Para que eu pudesse orar por você Uma pessoa lá em cima Pode fazer um sinal com a sua mão Mais pessoas lá em cima Mais pessoas Mais pessoas Mais pessoas Aqui à minha direita Aqui embaixo Aqui no meio Você que levantou a sua mão Sem constrangimento Sem constrangimento Sem constrangimento algum Num ato de fé Eu queria te chamar aqui à frente Para que eu pudesse orar por você Você que está do lado dessa pessoa Traz essa pessoa aqui à frente Saia do seu lugar E venha aqui à frente Que eu quero orar por você Todos vocês que levantou E fez o sinal com a sua mão Você pode aplaudir o Senhor Você pode aplaudir o Senhor por eles Pode vir, pode vir Charabadabaxaias Saia do seu lugar e venha Esse é o seu momento A Ele é a honra A Ele é a glória Pode chegar bem pertinho aqui de mim Pode vir Sai do seu lugar e venha A Ele é a glória A Ele é a glória Não deixe de vir A Ele é a glória Aleluia Tem mais pessoas vindo Pode chegar, pode vir Tem mais lugares aqui do lado também Pode vir Pode vir Pode subir Pode chegar aqui Pode chegar aqui Pode vir A Ele é a glória Pode subir aqui, ó Pode subir aqui, ó Pode subir aqui, ó Pode subir aqui, ó A Ele é a glória A Ele é a glória Um Deus Um Deus que se importa com você Um Deus que se importa com a sua história Um Deus que se importa com o seu casamento Um Deus que se importa com os teus sonhos Este é o Deus que nós servimos 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 Vocês que estão aqui à frente Feche os seus olhos Você que está em casa Talvez você foi tocado pela palavra de Deus Que você possa também entregar totalmente A sua vida ao Senhor Ligue para nós nesse telefone Que vai aparecer aí embaixo Nós queremos ligar para você Nós queremos abençoar a sua vida Nós queremos cuidar de você E eu profetizo Que esse Deus que pode intervir na sua história Ele vai mudar o curso da vida Em nome de Jesus Estenda suas mãos aqui à frente Que eu quero orar por esses irmãos Pai Nós aqui entregamos cada um desses irmãos Que fazem a decisão de colocar a sua vida De entregar a sua vida a Ti O Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Aqueles também que se retornam Senhor Nessa noite Porque decidiram Senhor Seguir o Seu curso Fazer a Tua vontade Que é boa, perfeita e agradável Nós como igreja recebemos E abençoamos cada um desses Que aqui estão no seu altar Em o nome de Jesus E recebemos Com todo amor Com todo carinho Como família de Deus Em o nome de Jesus Olhem pra mim vocês que estão aqui à frente Uma vez vocês tomaram essa decisão Vocês começam A fazer parte de uma nova família E nós queremos cuidar de vocês Nós queremos que você continue nesse caminho Que esse Deus que mudou a sua história Possa se alegrar com os seus atos a partir de agora E pra isso Eu preciso apresentar pra você Essa nova família Eu vou contar até três E você vai virar pra igreja E você vai conhecer a sua nova família Amém? Vamos contar todos juntos Um Dois Dois Três Essa É a sua nova família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Não saia E expressando A glória do Senhor Não vai embora Fiquem vocês que estão aqui à frente Preste atenção Eu preciso de mais cinco minutinhos de vocês Essa turma abençoada Que tá de colete azul e colete rosa Ela vai pegar o seu telefone E também vai te dar um presente Pra que nós possamos ligar pra você E também cuidar de você Amém? Você pode seguir esses irmãos Quando você voltar Nós ainda estaremos aqui Em nome de Jesus Pode seguir esses irmãos Enquanto nós aplaudimos Bem forte Pode seguir esses irmãos Se você é um consolidador Ou um seminarista Do CTM Do Carisma Ajude os irmãos A pegarem os dados Desses irmãos Que conheceram a Jesus hoje Amém? Vamos aplaudir irmãos Aleluia Não pare de aplaudir É noite de salvação É noite de salvação Pode seguir esses irmãos De azul Se você pode ajudar Os consolidadores Você Que já faz parte aqui Da nossa igreja Pode descer E ajudar os consolidadores Juntamente Com os pastores Em nome de Jesus Estenda suas mãos Você aí Que eu quero orar por você Quantos foram impactados Pela palavra de Deus Nessa noite Diga assim comigo Senhor Muito obrigado Pela tua palavra Pela tua palavra Nessa noite Diga Deus Intervenha na minha história Diga Deus Eu confio no seu poder Em nome de Jesus Você pode aplaudir o Senhor bem forte Aleluia Aleluia Vamos declarar mais uma vez Esse refrão Aleluia 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 Que Deus abençoe a sua vida Vá em paz, que o Senhor te abençoe Em nome de Jesus Não deixe de passar na pena Amém